Uma verdadeira mansão, aos pés do mar, no Cacapé, em Florianópolis. Um projeto super exclusivo assinado pelo escritório Marquette Bonetti. Essa casa tem 820 metros quadrados construídos, são três andares. Nós estamos em térreo, em um espaço totalmente integrado, que reúne quatro ambientes. A sala de jantar, o living, o espaço lounge em frente a um home office e a sala de home theater. Ao todo, são seis suítes. Aqui no primeiro andar, nós temos quatro delas, todas voltadas para o mar. Estamos na suíte Master. Um ambiente super amplo, com móveis assinados, espaços para banho independentes, closet e o spa, para você curtir dias de inverno ou de verão, com essa vista muito exclusiva do mar e de toda a parte central de Florianópolis. Música 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 Música